O modelo deixa eu passar, o velho não está correndo, o boy já virou a vez, deixa eu passar agora, agora vai, agora vai, na ponta da mão da silvice errada, na ponta daquela velha, o curso, olha o boy vai se rompendo, vai resistindo a força, olha o boy valendo, agora vai, olha a posição correta, isso, vai descer o cadastro, cabalha vai indo, acredita vai, tendo o belo, desce o cabalha, a cara do boy já passa a volta, cabalha vai indo, vai, tendo o belo, tranca na mão, ganha o matanço, deixa o boy da cara, Vai lá Zé da manga, busca pra correr, bota essa baila pra viajar, pra lá, deixa eu passar, vai pra lá, deixa eu passar, Zé, deixa eu passar, Zé, deixa eu passar, Zé, bora, 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 última chance, pra lá agora, Zé. Zé, bora, 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 bora Vai na cara do Boi, vai na cara do Boi Vai na cara do Boi, vai na cara do Boi Vai na parça, volta, vai Mois madeiro Trefo da mão direita O Boi Roupeo foi embora A nova volta vai ter a desejo Vai xelelelele Vai xelelelele Vai xelelelele Feito xelelelele Tudo bem, Zé Tem mais um na rodada, vem Ok É isso aí. 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 É... 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 É...